Olá, hoje estou aqui com vocês, muito prazer. Meu nome é Henrique Corrêa, sou professor de Direito do Trabalho, procurador do trabalho e autor aqui da editora em Direito do Trabalho. Eu vim para apresentar para vocês o novo livro aqui, a nova edição, melhor dizendo, que é Magistratura do Trabalho, Revisaço. Assim como vocês, eu também prestava concurso para a magistratura. E na minha época de concurseiro, nós tínhamos bastante dificuldade de obter questões e resolver as questões. Eu fiz então na época, junto com alguns amigos, um caderno de questões comentadas manualmente mesmo, com a fundamentação e tal. Depois desse material, eu superei a primeira fase. E agora, já como professor, a editora resolveu criar um produto de questões comentadas e eu achei brilhante. O Revisaço Magistratura encontra-se na terceira edição, já uma obra madura, com questões comentadas item a item e separadinhas por assunto. Por exemplo, você está estudando adicional de insalubridade, tem questões de adicional de insalubridade separadas. Você está estudando jornada, tem questões de jornada e mais, de todas as matérias do seu edital. Constitucional, administrativo, processo civil, direitos humanos. Então, é uma obra completa, específica para a primeira fase. Além disso, pessoal, essa obra aqui tem teoria. Acabou de estudar as questões de adicional de insalubridade, da minha matéria, por exemplo, você tem dicas teóricas de adicional de insalubridade. Acabou? Tem as súmulas e ojotas sobre adicional de insalubridade. Acabou? Tem os informativos sobre adicional de insalubridade. Portanto, na minha opinião, é a melhor ferramenta para a primeira fase da magistratura do trabalho do país. O que eu acho mais legal, e agora teve que ser dividido em dois tomos, em razão do tamanho, que são 2.491 questões, é o seguinte, você vai visitar sua tia lá no interior, você vai andar de ônibus, sei lá, você vai viajar, você coloca debaixo do braço, você tem todas as matérias do seu edital aqui. Cansou de concional? Pega processo civil. Cansou de processo civil? Pega penal. Pega previdenciário. As matérias secundárias do concurso. Enfim, fica a dica para que você conheça. Eu aprendo todos os anos, na hora que eu vou atualizar a minha parte, estou sempre aprendendo com esse livro e espero que ele seja útil a você. Um abraço.